Moradores do bairro São Paulo, em Governador Vladares, receberam com assombro a notícia da morte de um vizinho que tinha dificuldades de locomoção. O homem teve o corpo carbonizado durante um incêndio, que segundo uma testemunha, teve início no ar-condicionado. Gente do céu! E é um perigo, né? É um perigo. O Miguel Brás está chegando. Não, Miguel, a gente vai abrir o balanço geral hoje com esse luto aí da comunidade do bairro São Paulo. O ar-condicionado pode ter sido o grande causador desse incêndio, né, Miguel? Bom dia pra você. Ei, Nico, bom dia pra você, bom dia a todos que estão conosco pelo balanço geral. Uma tragédia mesmo que assustou os moradores do bairro São Paulo. Não só do bairro, mas como os moradores da cidade de Governador Vladares. Pois bem, Nico, este caso foi no fim da noite de ontem. Uma testemunha contou para os militares do corpo de bombeiros que estava na casa com a vítima Emerson Abelha de Freitas, de 51 anos, quando escutou o estouro do ar-condicionado. Rapidamente, o fogo atingiu o colchão em que os dois estavam deitados. Os dois estavam no mesmo quarto, mas em colchões separados. Com isso, a vítima tentou socorrer o amigo, mas por causa da deficiência e também do peso, não conseguiu. Mas essa testemunha saiu para buscar ajuda, mas quando voltou, o fogo já tinha se alastrado e, infelizmente, Emerson morreu carbonizado. Essa testemunha sofreu algumas queimaduras e foi socorrida pelo SAMU ao Hospital Municipal de Governador Vladares. A gente vê aí nas imagens que o fogo danificou algumas coisas que estavam dentro de casa e, claro, comprometeu também toda a estrutura. Então, a perícia da Polícia Civil esteve no local, fez todos os levantamentos, fez todos os trabalhos de praxe e, após os procedimentos, o corpo de Emerson foi encaminhado para o IML de Governador Vladares. Um outro detalhe nesta história, Nico, é que uma segunda testemunha contou para o corpo de bombeiros que, por volta das dez e meia da noite de ontem, Emerson tinha chamado ela para resolver alguma questão. Só que, aparentemente, estava tudo tranquilo. Só que, minutos depois, essa testemunha foi até a casa da vítima e encontrou a situação. Infelizmente, Emerson morreu carbonizado. E, claro, que a gente lamenta essa situação que chocou toda a população do bairro São Paulo. Este caso foi especificamente na rua Mestre João Marcos, aqui em Governador Vladares, Nico. E, claro, o caso está sendo apurado pela polícia e, né, tudo indica, pelo menos a primeira informação, é de que o problema teria sido causado no ar-condicionado, Nico. É, e é daqui para ali, né, Miguel, o fogo alastra muito rápido, né? Pode ser um superaquecimento na fiação ou um próprio problema mesmo, né, de superaquecimento do equipamento ar-condicionado, né, do condicionador de ar, assim chamado, né? O nome do aparelho é condicionador de ar. E aí isso tudo pode ter gerado essas fagulhas que, ao salpicar ali no colchão, aí, na casa do meu primo, foi assim, Miguel. Uma vela queimou um criadinho que passou para o tapete, que foi para o guarda-roupa e para a cama e queimou a casa. É, a gente lamenta muito. Sem contar que essa fumaça, né, é uma fumaça tóxica, né, tóxica. Até o corpo de bombeiros, para entrar, para combater o incêndio, eles esperam um período para resfriar e também para colocar o equipamento apropriado, né, que é uma fumaça extremamente letal. Então, é, nossos sentimentos aos familiares, amigos, vizinhança aí, na turma do Baixo São Paulo, onde nós temos uma audiência importante. O Baixo São Paulo tem um carinho muito grande com o nosso trabalho aqui. A gente se sensibiliza, né, com o sofrimento deles aí. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação.